O ex-liceu Vélin é um indifício emblemático e histórico da cidade do Mindelo. Conhece a sua construção em 1859, a sua história é conhecida com a da própria cidade do Mindelo. É relembrado como sendo um lugar de conhecimento e aprendizado, tendo funcionado como o liceu gilandes e pela escola preparatória Jorge Barbosa. Mas também se ergue como o centro da resistência ao colonialismo e ao fascismo, por onde passaram professores como Adriano Duarte Silva, Alberto Leite, Baltasar Lopes da Silva, Antério João de Barros, António Ariel Gonçalves. Também recebeu grandes alunos como Teixeira de Sousa, Gabriel Mariano, Amélica Cabral, Abilo Duarte, João Manuel Varela e entre outros. E onde hoje funcionam diferentes instituições da Índia como MEA, Escola Internacional de Artes e Universidade de Cabo Verde. Apesar da história do edifício e da afeição que o povo do Mindelo tem por ele, tem de lidar com o cenário da degradação do mesmo. É um lamento onde as pessoas que a passam e veem o estado de abandono do edifício, sem vislumbrar uma medida para que possa acreditar no início do processo de reabilitação do liceu velho. Muito se falou na questão da reabilitação, e até foi colocada uma placa anunciando uma obra de recuperação do edifício, mas hoje nem cartaz, nem obras. Foi noticiada a falta de verbo para a obra. Mas sendo parte da história da ilha e um dos locais habituais de visita de turistas que passam por aqui, se pergunta quando é que se vai começar as obras anunciadas na placa, colocada num local há cerca de dois anos. A história do Mindelo vai continuar a ser consumida pelo tempo? E sobre a questão do tempo, vão-se esperar mais até que se torne impossível a recuperação do edifício?